Meus amigos, chegou a hora de trabalharmos as músicas para o tempo da paresma. Todas elas estão reunidas nesse nosso ebook. Para você adquiri-lo, o link vai estar aqui na descrição. Que te entregou à cruz e te recebeu na luz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor, ó lhe corrente. Que te entregou à cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte. O milhão se obedeceu por Jesus. O milhão se obedeceu serio e forte. O milhão se obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor, ó lhe corrente. Que te entregou à cruz e te recebeu na luz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor, ó lhe corrente. Que te entregou à cruz e te recebeu na luz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor, ó lhe corrente. Salve, ó Cristo obediente, salve amor, ó lhe corrente. Salve, ó Cristo obediente, salve amacrediente, salve amor, ó lhe corrente. Salve, ó Cristo obediente, salve amor, ó lhe corrente. Obrigado.